Nosso Mundo Pet especial vai falar de uma raça que eu amo muito. Pode rodar! Oi, Mira! Oi, pessoal de casa! Olha aqui, o Mundo Pet de hoje é sobre o Shih Tzu. E olha quanto cachorrinho! E eu estou aqui com a Josi, que já trabalha com a raça, com o Shih Tzu, há 12 anos. Josi, quando você conheceu a raça e de onde surgiu esse amor por eles? Então, eu sempre achei muito bonito a raça, né? Meu tio tinha um casalzinho de Shih Tzu e aí eu comprei uma feminha. E assim, foi apaixonante. Foi a maior primeira vista, né? E deixa eu perguntar, a gente está vendo um monte ali no fundo. Quantos você tem? Ao todo, 35. 35? Sim. E como é que é o comportamento deles? Como eles se comportam? Eles são dóceis, amigáveis? É uma raça super tranquila, né? São dóceis, é uma excelente raça para quem tem criança. É uma raça de dentro de casa, né? Quem mora em apartamento, quem mora em casa, fácil de adestrar para fazer as necessidades no lugarzinho certo. Mas é uma raça apaixonante, super dóceis. Beijo. Quem que é essa que está no seu colo? Apresenta para a gente. Essa aqui é a Bela, é uma netinha minha. Está com dois anos. Com dois anos. Isso. E eu estou vendo que ela está com o pelo bem longo, né? Isso. Ela é uma raça que tem essa pelagem mesmo, essa característica? É uma raça de pelo longo, né? A característica do Shih Tzu é essa pelagem comprida. O Shih Tzu, na minha opinião, é a raça mais popular que tem aqui no Brasil. É uma raça extremamente carinhosa, carismática. É uma raça que exige mais cuidados em relação à pelagem. Mas em relação à saúde, é uma raça super resistente, super rústica, entendeu? É uma raça super tranquila, amorosa, indico para pessoas de apartamento, de casa, de chacra. O Shih Tzu hoje, a gente pode fazer uma tosa para facilitar o manejo, uma tosa total do pelo. Tem a tosa bebê que deixa o pelo um pouquinho mais curto e deixar o pelo longo, como a Jôsia estava segurando a cachorrinha. Quando o animal fica um pelo longo, exige mais cuidados, tá? Tem que levar no banho toda semana. E é uma raça, do meu ponto de vista, que dependente se o pelo está curto ou longo, o ideal é dar banho toda semana. Levar no banho toda, fazer a tosa higiênica, em um lugar especializado em banho de cachorrinho. É uma raça extremamente social, com outras raças, até com outras espécies. A Jôsia aqui no Pelo tem gatinho, super tranquilos. Tem outras raças aqui também que brincam normalmente, não tem nenhum problema. As pessoas compram filhotinho no muito problema. Por exemplo, o animal em dois, três meses perde a visão. E a gente começa a ver problema de coração, cruzamento de parentesco. E as pessoas não têm esse controle. Então, assim, quando você compra de um canil, você sabe quem que é o pai, quem que é a mãe, quem que é o avô. Você consegue ter um controle genético. Outra coisa, em canil, a gente tem que ver o bem-estar animal, né? Oh, meu Deus! Se eu for para um lugar desse, eu acho que eu enlouqueço. Eu enlouqueço. Eu já enlouqueço na minha casa. Eu também mandei o WhatsApp para o SBT e você, porque eu assisto todos os dias. E agora os meus cachorrinhos vão entrar no nosso WhatsApp. A Mira mandou o WhatsApp para a gente. E esse aqui é o meu, gente. Esse é o Nauêzinho. Oh, meu Deus do céu! Esse é um enorme, Adriana. Esse aqui tem quase 12 quilos. Tem a irmãzinha dele também, que é essa aqui, a Brisa. Que linda! Essa é a melhor foto que eu consegui da Brisa, porque ela não para. Não para? Ela não para um segundo, um segundo. Ela é virada no girai, essa cachorra. E esse daqui, que é o meu filhote, que vocês acompanham aí nas redes sociais, que é o pai dos outros dois. Pai? Que é o Lama. É, o Lama é o pai do Nauê da Brisa. Esse daqui é o meu amorzinho. Você que me segue lá no Instagram, no arroba Mirafrizola, você vai ver o Laminha todo dia passando por lá. Cuide a mãe fofa da minha vida.